de segunda a sexta, onze da manhã na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo, estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às onze horas na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVC HD canal treze ponto um e também na cultura FM. Te espero. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, set farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias. Saúde, policiais, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Governo do Estado reduz ICMS e litro do álcool fica 24 centavos mais barato em Mato Grosso do Sul. Carreta pega fogo e só a imagem de Nossa Senhora Aparecida não é incendiada. Secretaria de Saúde descarta casos suspeitos de sarampo em Três Lagoas. Mais um golpe é registrado em Três Lagoas e homem perde quatro mil reais. E mais um golpe na praça. Atenção, desta vez estão usando o nome da Vigilância Sanitária. A Parlay dos Idosos de Três Lagoas realizam mais uma edição do Leilão da Fraternidade. Vale da Celulose busca fortalecer tecnologia da informação em Três Lagoas. E projeto vai ampliar iluminação de LED em ruas e avenidas de Três Lagoas. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a senadora Simone Tebit, que foi a escolhida pelo MDB para disputar a presidência da República. Vamos falar ao vivo também com o empresário Joaquim Romero Barbosa de mais uma campanha da Rede de Supermercados Nova Estrela em comemoração a mais um aniversário da Rede. É daqui a pouquinho. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma fiscalização que aconteceu aqui no Terminal Rodoviário Municipal de Três Lagoas. A Polícia Federal e o Canil trabalhando nessa tarde. Combinado, Rodrigo. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco uma reportagem a respeito da baixa cobertura vacinal das crianças com mais de três anos de idade contra a Covid-19. Os detalhes sobre esse assunto é já já na RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Olá, Ana. Muito bom dia. Nessa sexta-feira acontecem as finais do futsal e do basquetebol nos Jogos Escolares da Juventude que foram realizados nessa semana aqui em Três Lagos. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Isael. Seis e trinta e seis. Agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva na parte da tarde. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de catorze graus e a máxima de vinte e graus. Em Paranaíba, a mínima é de vinte graus e a máxima de trinta e dois graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de dezenove graus e a máxima de trinta e três graus. Em Inocência, a mínima é de dezesseis graus e a máxima de trinta e um graus. Em Água Clara, a mínima é de vinte e três graus e a máxima de trinta e quatro graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Sextou, graças a Deus, Antônio Luiz. Que semana, né? Que delícia. A gente olhar pra trás e falar que a gente venceu essas provas. É verdade. Vamos fechar agora a sexta-feira aí. Olha, a temperatura neste momento, tá mostrando aqui, num termômetro, mostrando dezesseis. Eu acho que tá mais quente, porque o outro aqui tá mostrando dezenove graus. Dezenove. É, caiu a temperatura, viu? Caiu um pouquinho, né? Tá, tá friozinho. Agora de manhã o ventinho, aliás, tá gostoso, né? É, tá uma temperatura super agradável, viu? A umidade relativa do ar aqui tá bem baixa, trinta e sete por cento. Eita. Tá precisando de uma chuvinha. Agora o problema, né? É frio, friozinho, caiu a temperatura, seco, umidade baixa. Nossa, fica pior ainda, né? Tá difícil pra gente respirar, né? Aham. Tá vendo aqui. Ontem eu tava com problema de garganta, hoje a Ana tá com problema de nariz. É, o nariz tá meio entupido, gente. Vocês tão vendo que a voz tá um pouquinho fanha, né? Ó, tem uma previsão aí pro final de semana aí, um sabadão com doze graus aí pela manhã. É, será que vem? Será? Vamos ver, né? Vamos ver. Pois é, vamos ao vivo então com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas tem mais informações sobre o tempo pra gente, Rodrigo Lucas. Será que realmente vai fazer friozinho neste sábado, neste fim de semana, aqui em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul? Bom dia pra você, Rodrigo. Bom dia, RICN Notícias, nesta sexta-feira, que estão ligadinhos aqui com a gente, enfechando a semana, encerrando a semana conosco aqui, sempre ligadinhos nas principais informações de Três Lagoas e toda a nossa região. Pois é, Ana, viu? Ó, a informação que nós temos aqui é de que esse fim de semana vai ser um fim de semana de baixas temperaturas. A gente vem falando aí que durante a semana, né, as temperaturas vão cair, vai chegar uma frente fria, parece-me que neste fim de semana o negócio vai ficar feio pra quem não gosta de frio, viu? Bom, hoje, sexta-feira, nós temos aí sol com muitas nuvens e a previsão é de que chova, viu? Temos a previsão de pancada de chuva lá pro finalzinho da tarde, aqui em Três Lagoas. A mínima pra hoje é de 16 e a máxima chega aos 29 graus durante aí todo o dia, subindo aí progressivamente, né? Amanhã, sabadão, olha só, atenção, hein? Segurem as cadeiras aí, presta atenção, amanhã nós temos um sábado de chuva, de acordo com o clima a tempo e baixas temperaturas. A mínima, Ana, segura aí, a mínima registrada para amanhã, nove graus, é isso mesmo que você ouviu, meu querido, nove graus registrados aqui pra Três Lagoas e a máxima chega a casa dos 17 graus. Então amanhã nós amanheceremos, de acordo com o clima a tempo, uma previsão aí de que nós teremos um sábado frio aqui em Três Lagoas. Já no domingo, nós teremos aí tempo com sol, mas um tempinho também um pouco tanto agradável, mas também friozinho. A mínima de 12 e a máxima chegando aí a casa dos 30 graus, como eu disse, né? As temperaturas subindo aí progressivamente e chegando aí a casa dos 30 graus de máxima. Você falou bastante, viu, Ana, essa semana sobre essas baixas temperaturas que ia chegar e você, inclusive, estava até ansiosa pra chegar. Olha, eu quero que faça um friozinho, parará. Tá aí, ó, esse fim de semana podem preparar aí o casaco, né? Porque a previsão, lembrando que é uma previsão do clima a tempo, né? De que seja um sábado com temperaturas muito baixas aqui pra Três Lagoas, aqui pra nossa região. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. Olha, eu confesso que ainda vou esperar pra acreditar que amanhã vai fazer nove graus aqui em Três Lagoas, viu, Rodrigo Lucas? Não sei não, hein? Vamos aguardar. Hoje já, a gente já viu que o tempo mudou um pouquinho, né? Já está mais friozinho que ontem. Agora vamos esperar amanhã, agora domingo já 30 graus, pra você ver aí que o nosso organismo não aguenta mesmo, né? Já pensou se realmente for fazer nove graus amanhã e domingo voltar a 30? Que organismo, que corpo que resiste isso, Rodrigo Lucas? Sem contar que esse tempo seco, né? O que a gente queria mesmo é a chuvinha, né? É importante que a gente fala sempre aqui, né, Ana? A hidratação, né? Tomar bastante água, porque nessa variação de temperatura, né? É como você falou mesmo, o corpo não aguenta não. Então tem que tomar muito líquido, se hidratar e, como eu falo, tem que tomar cuidado com essas baixas temperaturas também, porque no frio, a gente sabe que não só o Três Lagoense, né? Mas é uma cultura do brasileiro. No frio, o brasileiro não toma água, o brasileiro não se hidrata, né? Porque a gente sabe como é, né? O frio, o que o brasileiro quer? O brasileiro quer tomar aquele cafezinho quente, o brasileiro quer tomar aquele chazinho quentinho, né? Tem que se hidratar. Então, pra sábado, podem preparar os casacos aí, porque nove graus previstos. É frio pra mais de metro, viu, Ana? Eu volto com você. Obrigada, Rodrigo Lucas, pela participação. Olha, Antônio Lizeu, eu sou igual o Santo Tomé, viu? Só acredito vendo, viu? Nesse caso, eu também, porque, ó, já me acostumei com o clima aqui de Três Lagos, e invernos aqui são uma coisa, uma surpresa. É, inverno quente, né? E de repente... Exato. Mas faz parte, na verdade, se cair, se realmente for ter nove graus, é normal, nós estamos no inverno, né? Afinal de contas, estamos no inverno brasileiro. Não sei. Devia ter mais temperatura baixa, né? E não do jeito que a gente tá passando aqui, poxa vida, no domingo já vai ter trinta graus. Trinta graus, meu Deus do céu. O brasileiro nunca tá bom, né? A gente só reclama, né? A gente fala assim, brincando, mais o que vier, bem-vindo, né, gente? É claro que a gente fica torcendo pra chuvinha, né? Como que tá precisando, né? Ô, meu Deus, manda chuva pra nós, São Pedro. Pois é, olha só, e eu, inclusive, o que mandou recadinho pra gente, Valdemir Fonseca, né? Ele diz bom dia, né? Cristina, uma ótima sexta-feira, parece que vai esfriar um pouco, né? Mas sem chuva, infelizmente, né, Valdemir? Precisava tanto dessa chuvinha, né? Mas tá difícil, tá complicado. Pessoa reclamando de poeira também, a Maria Terezinha Lima, ela diz, Ana, socorro, no bairro Nova Americana, o povo tá sufocado de poeira com aquela obra ali. É obra do quê, Maria? É, no bairro Nova Americana está em obra, é interessante que se for obras aí de asfalto, drenagem, é, a prefeitura envia um caminhão-pipa, né, pra passar aí nas ruas, pra molhar as ruas, pra amenizar esse poeirão aí. Isso é comum, quando tem obras assim, a prefeitura sempre vai com caminhão-pipa, amole a rua ali, pra evitar transtorno pros moradores. Passa aqui pra mim, Maria, a rua, no bairro Nova Americana e qual é a obra, pra gente cobrar aqui certinho no ar, tá bom, minha querida? Obrigada pela sua audiência, tá bom? Ah, também quem está aqui comigo já falando também desse tempinho, deixa eu ver quem mandou recadinho aqui, a gente recebendo tantos recadinhos e eu quero agradecer a todos que já estão na sintonia, que já estão interagindo com a gente, mandando o seu bom dia. A Maria Cícera da Silva, muito obrigado, Mário Ferreira de Medeiros, Valdemir Fonseca, o Domingos Andrade, o Zilson Botaro, a Maria Terezinha Lima, o Alexandre Garcia, a Noemi Medeiros, bom dia, lindona. A Christian Meneghele, né, ele diz, opa, um bom dia a toda a equipe do RCN, que Deus abençoe sempre. Ana Cristina, amém, Christian, obrigada pela audiência. A Lourdes Moreira também, bom dia, lindona, obrigada, viu, pela sua audiência. A Dalgisa Campello também na sintonia, muito obrigada, viu, Dalgisa, que seja uma sexta-feira abençoada para todos nós, viu? O professor Wilton Garcia também, professor Piru, um abraço, professor. O Olinto Ferreira também na audiência, Silvia Helena, o Logan Marques, o Cícero Flamenguista, bom dia, Cícero. Cestou, né, Cícero? Graças a Deus, chegou a sexta-feira. A Cris Oliveira Simões, ô Cris, cestou um ótimo fim de semana para você também, viu, minha amiga? A Regina Maria também na audiência, Selma Carneiro, né, Selma diz, bom dia, que venha frio, né, e não, é, que pena que venha o frio e não chega, eu não entendi, Selma, que pena, vem frio e não chega chuva, né? Tem um abençoado final de semana, ô, é verdade, obrigada, viu, Selma, pela sua audiência, vamos orando aí, vamos rezando para que essa chuvinha venha, né? O Cristian Rodrigues Machado também na audiência, todos vocês, muito obrigada pelo carinho, pela sintonia e fique à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando, lembrando que você tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, por onde você também participa da promoção Piques Verde Amarelo, para concorrer a 500 reais, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre a promoção. 6h46, vamos de informações, gente, nós vamos falando agora a respeito de saúde, porque a gente está falando aí de tempo seco, temperaturas baixas, a umidade relativa do ar muito baixa, gente com problemas respiratórios, todo mundo com dificuldade para respirar, tem aumentado os problemas respiratórios neste período do ano, mas não é só isso não, problemas de gripe, problemas respiratórios, com isso também, casos de covid sendo registrados, acaba confundindo também toda essa situação e a Secretaria Municipal de Saúde, gente, tem feito um alerta aos pais, para que levem os seus filhos para se imunizar contra a covid-19, as crianças, né, com três anos de idade já podem tomar a vacina contra a covid, mas está muito baixa a procura nas unidades de saúde, a gente vai acompanhar agora na reportagem da Tati Simon. O José Gustavo já tem três anos completo e pode ser vacinado com a primeira dose contra a covid, mas a mãe, a Gabriele, não foi a unidade de saúde do Parque São Carlos para isso. Não, ainda não tomou não, mas eu pretendo dar, o dia que estiver liberado. Já está? Já? Ah, então, hoje eu já dou nele, então. Você veio aqui para quê? Hoje eu vim para dar as vacinas da rotina deles mesmo, daí eu ia ver se a covid estava liberada, para mim já dá. A Gabriele conta que não sabia que crianças nesta idade já podiam ser imunizadas contra o coronavírus, mas garantiu que daqui 15 dias volta com o filho. Aham, eu retorno. Você tomou as vacinas, você acredita na... Aham, sim, acredito. A Isabelle também desconhecia essa informação e perdeu a chance de vacinar o filho, o Rafael. E ele vai receber a vacina da covid, você pretende vacinar? Eu não tinha pensado nisso, nem trouxe o documento dele. Já tem idade? Eu esqueci, na verdade. Mas a gente pretende vacinar ele, sim. Pretende? Aham, pretende. A vacina da Coronavac está disponível para a criançada com mais de 3 anos desde o dia 18 de julho. Mas muitos papais e mamães estão deixando de vacinar os seus filhos. Neste postinho, a procura está bem devagar. Quem confirma é a Daniele Campos, técnica de enfermagem da unidade. A procura está baixa ainda, está bem baixa a procura. E os pais podem vir, pais. Já liberou, tá? Mas aí a gente fala para a mãe, orienta. Quando ela vem aqui tomar a vacina da gripe, a gente orienta que pode tomar do Covid também, que é daqui 15 dias. Aí eles estão trazendo. Quando não sabe, eles estão trazendo. Como que está assim por dia? Pelo menos uma criança? Tem dia que nenhuma? É, tem dia que não tem nenhuma. Mas tem dia que tem até bastante. Mas assim, a média está sendo umas três, por aí. Ao menos 3 mil crianças nesta faixa etária devem ser vacinadas. Mas até agora, somente 200 estão com a primeira dose no braço. Menos de 7% do público infantil. Para a enfermeira da Central de Imunização, Fernanda Nery, o fim das férias escolares podem aquecer esses números. Acredito que a demanda vai aumentar agora com a volta às aulas, os pais já se organizam, levam até os seus filhos até a escola, passam em unidade de saúde para poder estar organizando e melhorando também a carteirinha vacinal dessa criança. Para alavancar os números da cobertura vacinal entre as crianças a partir dos três anos de idade contra a Covid-19, é que algumas unidades de saúde já funcionam em horário ampliado. Aquelas que têm funcionamento pela Saúde na Hora, um programa do governo federal em que funcionam até às 18 horas. Mas a novidade é que a partir do mês de agosto, uma série de unidades de saúde da cidade também vão funcionar em horário estendido, só que aos sábados, inclusive aqui, a unidade de saúde de São Carlos. No dia 6 de agosto, 11 unidades de saúde vão abrir suas portas e vacinar toda a população que chegar, das 8 da manhã às 7 da noite. São elas a unidade do Santo André, do Vila Nova, Santa Luzia, São Carlos, Santa Rita, Nova Três Lagoas, Interlagos, Atenas, Vila Aro, Paranapungá e Vila Piloto. E junto com isso também, né, eu falo que a unidade de saúde, toda vez que ela abre as suas portas fora do horário normal do expediente, também abre as portas para cobertura vacinal, melhorar a cobertura vacinal. Vou te dar um exemplo, né? No próximo dia 6, nós vamos ter algumas unidades de saúde abertas no sábado, no horário maior, estendido, onde os pais, eles podem estar procurando as unidades também para poder atualizar a sua carteirinha de vacinação. Então, são parcerias, parcerias com a unidade de saúde, parcerias com a educação que só fortalecem a cobertura vacinal. Mas atenção, a criança que receber a primeira dose tem que esperar 28 dias para receber a segunda e as vacinas de rotina, tem intervalo diferente. Então, essas crianças de 3 a menores de 5 anos, é recomendado esperar 15 dias entre a vacina de rotina e a do covid. Então, sempre é recomendado. Isso também aconteceu logo que abriu com as crianças de 5 a 11 anos. Então, o importante é sempre esperar dar um tempo entre uma e outra. Tá aí, pais, levem os filhos para tomar a vacina. É importante, viu, gente? Seis e cinquenta e um. E por falar ainda em doença, a Secretaria Municipal de Saúde, gente, descartou os casos suspeitos de sarampo, tá? Dos cinco casos suspeitos de sarampo em crianças de zero a nove anos de idade, residentes aqui em Três Lagoas, investigados aí pelo setor da vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde, foram todos descartados, tendo seus resultados negativos para a doença, segundo a Secretaria. O diagnóstico não é imediato, pois são necessários diversos exames para a confirmação da doença. O município não registra contaminação de sarampo desde dois mil e dezenove, quando foram registrados dois casos com faixa etária de onze meses e cinquenta e dois anos. Mesmo com os casos descartados, a Secretaria enfatiza a importância da vacinação das crianças, evitando o contágio desta doença que estava erradicada pelo sucesso do Programa Nacional de Imunização, além do benefício índido individual e do benefício coletivo. O sarampo já foi uma das principais causas de mortalidade infantil na década de setenta e a vacina ajudou a reverter esse quadro. Desde a década de sessenta, o SUS disponibiliza vacinas contra sarampo para a população brasileira. A tripse viral que protege contra o sarampo, cachumba e a rubeula e a tetravalente, a tetraviral para imunizar contra o sarampo, a cachumba, a rubeula e a catapora. A vacina tripse viral, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, deve ter uma cobertura de no mínimo noventa e cinco por cento do público-alvo, que são crianças de até um ano a onze meses e vinte e nove dias. Em dois mil e vinte e um, a cobertura vacinal do sarampo aqui em Três Lagoas foi de apenas setenta e nove por cento em todo ano. Infelizmente, as pessoas parece que estão perdendo o hábito, né, de levar os filhos para vacinar, os adultos mesmo, né? É, não pode, gente, você vê o sarampo estava erradicado, voltou. Tantas doenças que estavam erradicadas estão voltando, então tem que continuar se protegendo. Seis horas e cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três. Gente, olha só, pra muitos isso é fé, viu? Isso se chama de fé. Uma carreta carregada com plumas de algodão pegou fogo às margens da BR-267 aqui em Bataguaçu, gente, no distrito industrial de Bataguaçu, cidade que faz parte da região leste, aqui de Mato Grosso do Sul, e só a imagem de Nossa Senhora Aparecida na traseira do veículo ficou intacta. O caminhão seguia pela rodovia sentido Bataguaçu, quando perto do polo industrial, o condutor percebeu um princípio de incêndio e acabou parando no acostamento. Ele teve tempo apenas para desatrelar o cavalo mecânico do reboque. Segundo informações do site Hora de Bataguaçu, o motorista contou que passou por um incêndio às margens da rodovia, alguns quilômetros antes, e acreditava que alguma fagulha tinha caído em meio a carga, dando início então às chamas. Funcionários de uma empresa da região ajudaram no combate ao fogo, até que a equipe do corpo de bombeiros chegasse. Um caminhão pipa da Prefeitura de Bataguaçu também esteve no local, assim como a Polícia Rodoviária Federal. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Olha só, gente, o caminhão inteiro praticamente incendiado e a imagem de Nossa Senhora Aparecida Intacta. Para quem é católico, está aí a fé, né? Seis horas e cinquenta e cinco minutos agora, seis e cinquenta e cinco. Gente, vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? Vamos falando de golpe, porque tem mais gente caindo em golpe. Rodrigo Lucas, eu já não aguento mais falar de ocorrências policiais de golpe. Eu falo direto, toda semana, o golpe está aí. Cai quem quer. Bom dia, Rodrigo Lucas. Bom dia, Ana. É bem isso aí mesmo, né? A gente fala sempre aqui e é até pra gente chamar a atenção da população de Três Lagoas, né? Porque quanto mais nós falamos aqui na grade de programação da TVC, mais golpes estão acontecendo, né? Eu acho que esses larapes, eles estão ligados aqui na Três Lagoas, estão assistindo a gente aqui, porque só pode mais um golpe registrado aqui em Três Lagoas. Dessa vez, olha só o que aconteceu. Imagina você, você está em casa, tranquilo, ou você está no seu trabalho, você recebe uma ligação e aí a pessoa fala assim, olha, você comprou uma passagem de avião no valor de seis mil reais? Aí você vai ficar, claro, que assustado, né? O valor muito grande, vai falar, não, eu não comprei nenhuma passagem no valor de seis mil reais, não. Pois é, foi isso que aconteceu. Uma pessoa recebeu uma ligação ontem aqui em Três Lagoas, dizendo que ela tinha comprado uma passagem de seis mil reais. Ela automaticamente se assustou. Ela falou, não, eu não comprei nenhuma passagem, ainda mais seis mil reais, né? O que que ela fez? A pessoa que ligou pra ela, falou assim, ó, eu oriento a senhora a ligar nesse número 0800, que seria possível central de um banco, pra que a senhora possa, então, falar com o atendente e aí possa regularizar essa situação. Ela falou, tá bom, beleza. Pra vítima, ela teria desligado o telefone, mas o estelionatário do outro lado da linha não desligou o telefone. Agora, como ele conseguiu fazer isso, eu já não sei. Ele ficou na linha, a vítima descou pra esse número e automaticamente ele lá do outro lado da linha atendeu o telefone, se passando pelo gerente do banco, né? Olha, realmente, a senhora tem aqui uma compra de seis mil reais, né? De uma passagem e tal. Eu aconselho a senhora pra não perder essa promoção, fazer um pix aí pra gente no valor de quatro mil reais. Olha só. Primeiro, né, Ana? Primeiro que o banco nunca vai, né? Dar essa sugestão pra pessoa relacionada a alguma passagem, algum pacote de viagem. Olha, eu sugiro pra senhora que a senhora deposite o valor aí de quatro mil reais pra senhora não perder o pacote de viagem ou pra senhora não perder a passagem, tá num valor muito bom. O banco, ele não nunca vai passar uma informação dessa, orientar a pessoa como isso, né? Ela acabou aí caindo na lábia desses bandidos, desses indivíduos e aí depositou a quantia de quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais. E foi aí então que quando ela desligou o telefone, ela percebeu que ela tinha caído em um golpe. Infelizmente, as pessoas não estão ligadas e olha, muitos golpes estão acontecendo aqui em Três Lagoas e eu volto a dizer, Ana, não só em Três Lagoas, mas em toda a nossa região, né? É o golpe do falso filho, é o golpe do depósito do Pix, é o golpe do cartão clonado, é golpe das redes sociais, das vendas pelas redes sociais, enfim, é golpe pra tudo quanto é lado. E aí a gente orienta aqui a população pra que fique ligeira, né? Pra que fique esperta, pra não serem aí as próximas vítimas desses tipos de golpes. Nunca, em hipótese nenhuma, algum banco vai orientar você, né? Olha, deposita sim o dinheiro, deposita sim o valor, porque vai ser bom pra você, né? Ó, vai viajar, né? Pega aí quatro mil reais, deposita lá. Nunca, né? O gerente nunca vai fazer isso. E outra coisa, quando você receber alguma mensagem dizendo pra você ligar no número 0800 do banco, certifique-se que realmente esse número 0800 é o número do banco, né? Porque senão, esses bandidos, eles conseguem clonar, Ana, até os sites do governo, como a gente já trouxemos essas informações aqui, né? Do site, acho que foi o site do Detran, não me recordo na época, quando eu fiz essa matéria, eles clonaram o site do Detran e eles estavam utilizando o site do Detran pra fazer aí o golpe da possível carteira de habilitação, né? A pessoa entrava no site do Detran ali, clonado, né? E aí, e ela dava entrada em todo o processo da primeira habilitação ou da renovação e ela pagava a quantidade que os bandidos estavam pedindo e, na verdade, o site não era do Detran. Então, se eles clonam até site do governo do estado, do governo federal, né? Quem dirá? Não vão se passar aí por um gerente de banco tentando aplicar golpe. Então, é aquilo que a gente fala sempre, né? O golpe tá aí, Ana. Cai quem quer. E, realmente, muitas pessoas têm caído. Não sei se por ingenuidade, não sei se por ganância, mas, infelizmente, Três Lagoas tem sido aí alvo desses bandidos, desses larápios e, realmente, tem aumentado o número de casos de golpes, não só pela internet, mas também golpes pelo telefone, enfim. Volto a dizer novamente, o golpe tá aí. Cai quem quer, Ana. Volto com você, Estúdio. Obrigada, Rodrigo Lucas, pela tua participação. Pois é, gente. Só nesta semana nós falamos de três casos, de três pessoas que perderam dinheiro aqui em Três Lagoas nesses golpes. Gente, tem que ter muito cuidado, muita atenção. Até quando a gente vai ficar falando de golpe, golpe e pessoas perdendo valores altos? Nós tivemos aí, nesta semana, uma pessoa que perdeu dois mil reais no Pix, o outro seis mil reais que depositou um dinheiro, achando que era para o filho. Agora, uma pessoa que perdeu aí mais de quatro mil reais. Cuidado, gente. Atenção. Tem dúvida? Vai no banco direto, né? Não acredita em qualquer ligação que você recebe, não vai fazendo qualquer transferência. Olha o prejuízo. E dificilmente essas pessoas serão ressarcidas. Não vai. Quando se trata de golpista, complicado, né, gente? Bom, falando ainda em golpe, sete horas e um minuto agora, a gente está usando até o nome da vigilância sanitária para aplicar o golpe. Já pensou? Vamos acompanhar a reportagem da Tati Simon. Mais um golpe de estelionato circulando em Três Lagoas. Desta vez, o alvo são os donos de farmácias na cidade. O crime consiste no envio de boletos falsos para os e-mails desses estabelecimentos. A justificativa é de que tratam-se de taxas referentes à licença sanitária 2022. O diretor de vigilância sanitária, Cristóvão Bazan, por outro lado, esclarece essa história. Nós tivemos conhecimento que as farmácias, algumas farmácias, entraram em contato com os nossos fiscais perguntando sobre esse e-mail, porque chegou um e-mail desconhecido falando que estava sendo enviado as taxas de 2022 em anexo do alvará sanitário e para serem pagas. E a vigilância sanitária não faz esse tipo de trabalho. A farmácia procura a vigilância sanitária na nossa sede, né? Aí aqui ele faz a renovação e sai com o boleto para pagamento dessa guia. Nós não enviamos guias de pagamento em e-mail, tá? A pessoa tem que vir aqui requisitar essa guia, assinar a autorização e aí sim ela sai com o seu boleto da guia. Então cuidado com esses golpes, a vigilância sanitária não envia. Sempre que tiver dúvida de alguma coisa, liga no 3929 1861 para falar com nós, para saber se foi mesmo quem enviou ou alguma coisa assim. De acordo com a vigilância sanitária, ao menos quatro farmácias de Três Lagoas receberam a tentativa deste golpe recentemente. E a instrução é sempre essa, desconfiar e acionar os fiscais da vigilância sanitária. A Ellen é gerente de uma farmácia no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. Segundo ela, o estabelecimento não recebeu este tipo de e-mail. E ela destaca porque é importante a farmácia possuir a licença sanitária e mantê-la regularizada. Acredito que seja importante porque a gente vai estar conforme a lei pede, vamos estar tudo correto porque ele só vai liberar o nosso alvará se tiver tudo corretinho conforme a lei e aí a gente vai ter um atendimento melhor para a nossa população conforme a vigilância sanitária pede. Na prática, é o proprietário da farmácia que vai até a vigilância sanitária, faz os pedidos, é por lá que também se emite a guia de pagamento, não é a prefeitura que vem aqui entregar um boleto? Isso, a gente vai até a vigilância, avisa que a gente abriu a farmácia, né, aí a gente aguarda eles virem, ver se está tudo ok, se tem algum ajuste que tem que fazer, aí a gente faz o ajuste, eles retornam geralmente após uma semana, tudo ok, tá tudo ok, aí eles falam, então é só ir lá tirar a guia, tiramos a guia, pagamos aí a vigilância libera o local para trabalho. A renovação de alvará é realizada diretamente na sede da vigilância sanitária. O proprietário de qualquer estabelecimento que necessita realizar a emissão no documento, deve ir pessoalmente direto no órgão, que está localizado na avenida Doutor Eloy Chaves, número 1793, ou ligar no 3929-1861. Sete horas e cinco minutos agora, sete e cinco, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o empresário Joaquim Barbosa, proprietário da rede de supermercados Nova Estrela, um dos diretores, a gente vai falar de mais uma campanha de aniversário da rede, daqui a pouquinho todos os detalhes, vamos saber da premiação para essa campanha. Hoje a gente vai conversar ao vivo também com a senadora Simone Tepte, que foi a escolhida pelo MDB para disputar a presidência do Senado. Temos muitas informações no RCN Notícias desta sexta-feira. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Vem aí! Quarta costelada beneficente do hospital auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do hospital auxiliadora pela rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações, 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Hepatite Viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do condomínio residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini mil e onze. Watts nove noventa e nove onze trinta e dois trinta e dois. Obras iniciadas. Realização em de empreendimentos. Financiamento Caixa. Grupo RCN e zero meia sete vinhos apresentam RCN em ação dois mil e vinte e dois. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e micro economia, nosso encontro será no dia dezessete de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site RCN meia sete ponto com ponto BR barra RCN em ação. Patrocínio zero meia sete vinhos da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Suzano. Renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. Quarenta e cinco anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora sete horas e nove minutos você está acompanhando o RCN Notícias e vem aí a quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Vai ser um dia para você reunir a família, reunir os amigos e saborear uma deliciosa costela fogo de chão e os acompanhamentos. Vai ser agora dia 14 de agosto, um domingo, no Arena Mix, a partir das 11 da manhã, durante a programação do Moto Show. E toda a renda vai ser revertida para o setor de hemodiálise. Você consegue o seu convite na entrada principal do Hospital Auxiliadora, que fica pela rua Paranaíba. E esse evento aí já virou tradição aqui em Três Lagoas. Informações você consegue pelo 21053571. Ana? Agora são sete horas e dez minutos, sete e dez. Olha uma boa notícia, gente. O álcool vai ficar mais barato aqui em Mato Grosso do Sul, viu? Diz que a gasolina também. Ontem o governo federal, a Petrobras, na verdade, anunciou uma nova redução do combustível, da gasolina em Mato Grosso do Sul. Gente, ontem se reuniu o governador, secretários, representantes do Simpetro, para discutir aí essa questão do álcool aqui no Estado. Abrindo mão, então, de 35 milhões ao ano em arrecadação do ICMS, o governo de Mato Grosso do Sul anunciou nova redução na alíquota do imposto sobre o etanol, que de 17 passará a ser de 11,3% retroativo a 15 de julho. A medida visa fomentar o consumo do combustível mais limpo no Estado e valerá por 20 anos, desde que nenhum outro decreto modifique esta resolução até 2042. O secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Luiz Renato, ele explica que a redução está no decreto assinado pelo governador Reinaldo Zambuja e publicado no Diário Oficial do Estado de hoje. Em junho deste ano, após a PEC 194, que limita a cobrança do ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicação e transporte coletivo, Mato Grosso do Sul já havia reduzido a alíquota de 20% para 17%. Na ocasião, o governador já havia perdido 36 milhões de reais ao ano na arrecadação e agora abre mão de mais de 35 milhões, totalizando 73 milhões de reais. Contente aí com a medida, o presidente do Simpetro, o Sindicato do Comércio Varejista aqui de Mato Grosso do Sul, Edson Lazzarotto, ele comentou que a ação é muito positiva e que vai auxiliar inclusive as cidades de Mato Grosso do Sul, que ficam próximas a São Paulo, ao Estado de São Paulo, onde o etanol é mais barato, como é o caso aqui de Três Lagoas. Ele disse que aqui no Estado, o etanol é de 4,19 ao consumidor na média, em São Paulo de 3,60. Com essa redução, por mais que o valor não chegue no praticado em São Paulo, já significa uma aproximação e aumento do consumo dentro de Mato Grosso do Sul. Olha que medida excelente aí, até que enfim, né gente, estão olhando para o povo, né? Olha, o governo do Estado então abriu mão de receita, reduziu ainda mais a líquida do ICMS sobre o etanol. Com isso, o álcool, gente, vai ficar mais barato aqui em Mato Grosso do Sul, vai ficar mais competitivo com o Estado de São Paulo, principalmente vai ajudar muito aqui em Três Lagoas, porque hoje os Três Lagoenses, né? Atravessam ali a ponte, vão abastecer do outro lado da cidade, é que é mais barato o combustível do outro lado ali em Castilha, no Estado de São Paulo, mas agora com essa medida vai praticamente ficar igual e aí vai compensar as pessoas abastecerem o seu veículo aqui em Três Lagoas, aqui em Mato Grosso do Sul. Tomara que essas medidas não sejam eleitoreiras, né? Eleitorais e que prevaleça realmente o decreto por 20 anos. Tomara que no ano que vem não tenha alteração. 7 horas e 13 minutos agora, 7 e 13. Vamos com o Rodrigo Lucas? Gente, o Rodrigo Lucas acompanhou uma operação, uma ação da Polícia Federal no Terminal Rodoviário aqui de Três Lagoas e tem as informações pra gente agora. A operação aconteceu na tarde desta quinta-feira aqui no Terminal Rodoviário de Três Lagoas e faz parte da operação de visas integradas que vem sendo realizado em todo o Estado do Mato Grosso do Sul. Aqui os policiais trouxeram o canil da Polícia Federal de Três Lagoas onde aproveitaram também pra treinar um novo cachorro que foi incorporado à corporação recentemente. De acordo com a informação da Polícia Federal, essas operações elas estão acontecendo pra coibir a passagem de tráfico de drogas, a passagem de entorpecentes aqui na nossa região. Nesta operação específica foi fiscalizado os ônibus da linha Campo Grande e também da linha de São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, essas operações elas vão continuar a acontecer durante toda esta semana. Como eu disse, pra coibir a comercialização de entorpecentes, principalmente o tráfico de drogas aqui na nossa região. Agora são 7 horas e 14 minutos, 7h14, tá aí importante esse trabalho, né, da Polícia Federal, enfim, a Polícia Rodoviária Federal também sempre atenta aí a essa questão de operações na rodoviária, no terminal rodoviário de Três Lagoas. É importante aumentar a fiscalização e a segurança lá no local. 7h14 agora, 7 horas e 14 minutos. Gente, olha só, e Três Lagoas está contando com novos delegados da Polícia Civil. Que bom, né, mais reforço policial, já que nós estamos falando em segurança. Seis novos delegados foram apresentados pela Delegacia Regional aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem do Rodrigo Lucas. A Delegacia Regional de Polícia Civil apresentou seis novos delegados que farão parte do quadro de profissionais da segurança pública que atuarão na cidade e na região. Três deles estão sendo remanejados e os outros três assumiram o cargo após tomarem posse no último concurso público. De acordo com o delegado titular da Regional, Ailton Pereira, esse reforço irá somar aos delegados que já estão na ativa na cidade, trazendo mais segurança à população. Hoje nós recebemos a Regional de Três Lagoas seis delegados de polícia, dos quais três são da última academia e três foram remanejados com um pouco mais de experiência, estão aí há quatro anos no cargo. Isso somará muito com os demais colegas que nós temos aqui em Três Lagoas no combate à criminalidade. Segundo Ailton, há um concurso para escrivães em andamento e há previsão para mais uma ampliação do efetivo de policiais civis para a Regional de Três Lagoas, o que facilitará o trabalho e agilizará a conclusão dos inquéritos em andamento na cidade. Além de desafogar os outros profissionais que já vinham trabalhando de um turnamente no combate à criminalidade, isso fará com que as investigações sejam concluídas com a maior brevidade possível e a justiça seja feita com a maior urgência. Doutor, e como é que estão sendo realizados os trabalhos aqui? Agora com a chegada desses novos policiais, eles já estão na ativa? Como é que está sendo? Sim, já assumiram as suas lotações. Inclusive, alguns deles foram lotados na DEPAC. A DEPAC, antigamente, funcionava junto com o primeiro DP. Vocês viram no anexo lá no fundo, ela passará a funcionar no anexo da frente, 24 horas, com uma central de flagrantes que passa a funcionar a partir de 1º de agosto. É importante a gente ressaltar que quem ganha com isso é a comunidade, né? Com certeza, a comunidade vai ganhar muito com isso. Nós também temos conhecimento aí de concurso público em andamento, escrivães que estão sendo convocados para a academia de polícia e que em breve também irão reforçar o nosso efetivo. O Matheus é o mais novo delegado a assumir o cargo em Três Lagoas. E quando eu digo novo, me refiro à idade. Ele tem apenas 27 anos e conta que a expectativa para assumir e dar continuidade nos trabalhos na DEPAC, onde foi designado, é grande. A expectativa é das melhores, né? A gente vem com sangue novo, com vontade, justamente na melhor cidade do estado, cidade mais rica, e justamente combater a bandidagem, relatar inquérito policial e também servir ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, com vistas a uma condenação justa e também uma condenação para colocar esses bandidos atrás das grades. Tá aí, né? Muito bom. Três Lagoas, né? Toda essa região recebendo reforço policial, novos delegados. 7 horas e 18 minutos agora. 7 horas e 18 minutos, Antônio Luiz, tem promoção, tem campanha, tem premiação da rede de supermercados Nova Estrela? Verdade, Ana. Inclusive, eu tenho até um jingle dessa campanha que a gente vai rolar agora em primeira mão para todo mundo aqui. Então, vamos lá para a nova campanha do Nova Estrela. Tá no ar! Sai o premiado Nova Estrela Em bikes elétricas, motos e até carro pra você E compras acima de 50 reais Ganhe o cupom para concorrer 54 anos de dedicação Venha pra super festa que tem prêmios de montão Tem quatro bicicletas elétricas, quatro Honda Fan e um HB20 Zerinho te esperando. Participe! Aniversário premiado Nova Estrela Pois é, gente. E para a gente falar de mais um aniversário, de mais uma campanha da rede de supermercados Nova Estrela, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o empresário, o diretor-presidente da rede de supermercados Nova Estrela, Joaquim Romero Barbosa, a nossa entrevistada do dia para a gente falar dessa campanha. Joaquim, bom dia, seja bem-vindo e mais uma campanha para a gente falar aqui. Boa, beleza. Bom dia, bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, é a tradição, todo ano, é o lançamento da campanha vir aqui ao seu programa, né? Como nós fizemos no ano passado, para falar essa grande campanha, essa grande novidade, né? Cada ano se supera as nossas campanhas de aniversário e esse ano, 54 anos, né? Da rede de supermercados Nova Estrela. E é com muito prazer que a gente dá esse presente à população de Translagoas, aos nossos clientes, devolvendo para ele essa fidelidade desses 54 anos, né? Como eu sempre digo nas nossas histórias, é que nós temos aqui cliente que veio com a mãe, com a avó, quando era criancinha e hoje é mãe, pai de família, e continua vindo, né? Então, é uma tradição e é uma satisfação muito grande receber a família translagoense, a família de Andradina, da região de Andradina, nas nossas lojas. E as nossas lojas, sempre a gente se preocupando em dar conforto para o nosso cliente. Então, nós investimos, retribuímos nossos clientes em conforto e comodidade e, principalmente, em preço baixo. Exatamente. E qual é a avaliação que você faz, primeiro, Joaquim, desses 54 anos da rede de supermercados Nova Estrela, como que você avalia toda essa ampliação que vocês fizeram, esse crescimento? Então, eu sempre digo, assim, que talvez eu tenha o privilégio de ter passado por muitas crises no Brasil, né? Crise política, crise financeira, passamos pelo plano cruzado, passamos pelo plano color, nós vimos muitas lojas de supermercado abrir e fechar na nossa região e nós sempre trabalhamos em conjunto com a família, com os nossos colaboradores e sempre apoiado pelos nossos fornecedores. Então, é o que não dá suporte para fazer todas essas campanhas, esses preços baixos, essas promoções, são os nossos fornecedores juntamente com nossos funcionários, nossos colaboradores. Então, é uma história de sucesso, né? Nós sempre, eu gosto muito de frisar isso, que foi com muito trabalho, com muita dedicação de toda a nossa equipe para a gente conseguir manter e chegar onde nós chegamos. E sempre fiel ao nosso cliente. Eu acho muito importante isso, é interessante como nós temos clientes fiéis. É uma maravilha. Eu ando pela loja, vejo cliente que há anos, né? E tem nossos funcionários, nós temos funcionários de mais de 20 anos, 30 anos que trabalham com a gente. Então, eu acho que essa é uma característica diferenciada no ramo de comércio e o ramo de supermercados em nossa região. Pois é, porque a gente sabe que não é fácil manter um estabelecimento aberto, né, Joaquim? São tantos impostos, né? Tantos tributos. Pelo contrário de outros supermercados que a gente já viu, de outros estabelecimentos que às vezes não resistiram à crise, a própria pandemia fecharam, o Nova Estrela não manteve. Pelo contrário, ao longo dos anos aumentou o número de lojas, expandiu inclusive com uma loja no estado de São Paulo, em Andradina. Qual é o segredo para isso, Joaquim? Principalmente ser sincero, né? Ser fiel à nossa principal ferramenta que é o cliente, né? Então, quando nós anunciamos lá o tomate a 50 reais, lógico que não, né? Se chegar o tomate, por exemplo, a 50 reais, o cliente sabe que é um preço justo. Por quê? Porque nós não plantamos tomate. Então, nós sempre compramos o tomate pelo menor preço possível. Então, nós sempre... Nós temos a produção própria de hortaliças, né? Nós temos a nossa horta, a Estância da Paz, que produz toda a nossa folhagem. E algumas hortaliças também. E isso aí faz com que nós tenhamos um diferencial, né? Nós buscamos no Cinturão Verde, na região de São Paulo, aqui de Tras Aguas mesmo, é sempre o melhor produto. Nós temos um comprador dentro do Ceagesp, em São Paulo, para conseguir no Cinturão Verde de São Paulo também, que é o grande produtor de hortaliças, o melhor preço. Então, eu digo o seguinte, eu sempre lembro, a loja faz tempo que a gente não consegue isso, é chuchu a um centavo, berigela a um centavo. Mas como vai vender chuchu a um centavo? É quando realmente tem aquela frase, dá mais que chuchu na seia. Quando chuchu dá demais, eles têm que jogar fora. Então, em vez de jogar fora, eles jogavam dentro do nosso caminhão. Então, o caminhão vinha com essa mercadoria de São Paulo, e a gente, para não dar, porque nós não podemos dar, a gente vendia a um centavo. Isso não tem acontecido. Ele está fácil também agora, né? Já tem uma série de... Mas acontece que o cliente, quando ele vê a nossa oferta, ele sabe que a oferta é verdadeira. Ele sabe que ele vai chegar no supermercado e vai encontrar aquele produto. Até muitas vezes eu peço desculpa aos clientes, quando nós lançamos um produto, uma oferta, nós limitamos a quantidade, para poder atender maior quantidade de pessoas. Quando a gente põe uma cerveja em oferta, vem lá um comerciante para comprar toda a nossa cerveja? Não pode, nós não deixamos. Nós tentamos evitar o máximo. Por quê? Porque ele quer atender o nosso consumidor final. Então, nós somos um varejo, né? E nós podemos limitar a quantidade quando a gente vê que é necessário. Então, essas ofertas, essas campanhas, essas promoções, igual a cesta sem imposto, né? Parece uma mágica, né? Como que o Joaquim, lá do Nova Estrela, vai vender sem imposto? Não. A gente vai pagar um imposto para o governo. Eu não tenho mágica nenhuma para não recolher o imposto. Só que a gente banca, junto com o fornecedor, aqueles itens sem imposto. E você vê a diferença grande, né? Quando a nossa sexta-feira, quando a gente coloca em oferta algum produto, você vê o tanto que é a taxa de imposto que nós pagamos, né? Pagamos, realmente. Não deixamos de recolher. Hoje, inclusive, sexta-feira, né? Hoje é tudo junto e misturado, né? É a semana da economia e a sexta sem imposto. Então, vai lá para o supermercado. Você vai ver as ofertas, né? Você vai ficar, assim, boquiaberto de tantas promoções que nós temos hoje. Certeza que a loja hoje vai estar lotada. Vai estar lotada, né? Sexta tem lotada, né, Jaquim? Sexta é o dia que está mais lotada. Não, mas hoje vai estar mais porque é idose dupla, né? É. E outra, já tem a campanha 54 anos. Então, você já comprando a cada 50 reais, você já tem. Você já ganha o cupom, 100 reais, dois cupons, e assim sucessivamente. E como já disse nas outras campanhas e mantém, o cliente não precisa ficar com a caneta lá preenchendo 10 cupons de uma vez, né? Não tem isso mais há alguns anos. O cliente, ele sendo cadastrado e informando na hora da compra o seu CPF, gente, esse CPF só serve para você adquirir o seu cupom. Cupom para sorteio e para concorrer a esses prêmios. O que eu vou falar agora são quatro bikes elétricas, quatro motofan e um carro no final da campanha. Um carro zero quilômetro HB20. Então, o cliente, para concorrer a esses prêmios, ele tem que informar o CPF dele na hora da compra, né? E aí, isso na retaguarda já acumula o cupom que ele vai imprimir numa impressora e vai colocar dentro da urna. O conselho que eu dou sempre, já imprime o cupom e já coloca na urna. Não deixa para imprimir isso depois, porque daí vai gerar tumulto, fila. Então, a gente sempre orienta já para imprimir esse cupom. Então, é a nossa campanha que começa hoje e os clientes já estão aproveitando a cesta sem imposto juntamente, tudo junto e misturado com a Semana da Economia, fazer já as suas compras e vai pegar pouco de fila, né? Eu sinto se informar. Ah, mas é por uma boa causa, né? Pagar um preço mais barato, ainda concorrer a esses prêmios, vale a pena uma filhinha, né? Joaquim, vai até quando essa promoção, essa campanha? Quando que vão acontecer os sorteios? A nossa campanha, ela tem uma durabilidade maior, né? Ela vai até janeiro do ano que vem, né? Tem os sorteios da moto e da bicicleta e no final da campanha é o nosso sorteio principal, que é o carro zero de campo. Daí nós vamos juntar todos os cupons das quatro lojas em uma grande piscina, que a gente costuma colocar isso lá na loja e fazer o sorteio do carro, né? Que todo mundo quer ter um carro zero de campo, apesar que eu preferia a bicicleta elétrica, né? Pois é, eu ia até falar isso, Antônio Luiz, olha, porque a gente tá até falando, todos os dias a gente fala aqui de aumento, enfim, combustível, né? E a gente fala que uma bicicleta elétrica ajuda uma moto também. O carro é o sonho de todo mundo, então tem prêmios pra todo mundo. Então, você preferia o quê, Antônio Luiz? Olha, eu queria a Motofun. A Motofun, é? A Motofun era... Tô mudando meus conceitos aqui. Eu preferia o carro, viu, Antônio Luiz? Esse é o carro. Olha só como é que ela é. Bobinha ela, né? Mas, Joaquim, então tem prêmio pra todo desgosto, né? Ainda mais um carro econômico, né? Então, já pensou? A gasolina agora baixou, né? É, a gente tava falando o álcool também, né? É, o álcool baixou muito. O diesel, que ninguém sabe o mistério que tá acontecendo. É, o diesel ninguém baixa, né? Tá tão caro o diesel, né? Ele já até aumentou a verdade, Joaquim. Então, eu sempre digo, Ana, que essas nossas campanhas é uma forma de agradecer, né? Agradecer a população de Tras Aguas e Andradina e região pela preferência nesses 54 anos. E nós fazemos as nossas campanhas sempre pensando o melhor pro cliente, né? Não só a campanha de prêmios, né? Como promoção e promoção de preço também e qualidade, principalmente. Joaquim, hoje vocês têm quantos colaboradores? Quantos funcionários? 550 diretos, né? Das quatro lojas. E indiretos, né? Então, temos muitos emprestadores de serviços terceirizados. E chega aí mais uns 400 famílias. Que maravilha! São quase mil famílias que dependem do nosso trabalho, né? E eu falo uma coisa, assim, com todo o coração, que é muito prazeroso a gente gerar emprego e renda, né? Gerar renda pra nossa cidade, pro nosso estado, pro nosso país, né? Pagamos muito imposto. Pagamos não, recolhemos, né? Uma vez eu falei pra um fiscal, eu pago muito imposto. Você não paga imposto. Quem paga é o cliente na hora da compra. Nós somos só um fiel depositário desse dinheiro até chegar o dia do vencimento, onde nós recolhemos aos cofres públicos, municipal, estadual e federal. Então, é tudo muito gratificante a gente poder fazer isso, né? Gerar emprego. Cada ação nossa, né? Ah, eu vou resolver ampliar aqui e tal. A gente tá gerando emprego na obra e gerando emprego também nas lojas. E isso aí é gratificante. Esse era o desejo do meu pai sempre. Ele falava muito disso, né? Que nós somos servidores, nascemos pra servir a população de Trasagoas, Andradina e região. Porque a gente tá sempre fazendo alguma forma de gerar emprego e renda pra nossa cidade. Isso é muito bom. Porque eu sempre falo, a gente sempre fala das grandes indústrias que vêm, recebem incentivos. E às vezes a gente não dá tanto valor pro pequeno, pro médio empresário, ou pro grande empresário de Três Lagos. E a gente sabe da importância dos supermercados na cidade. Porque geralmente as pessoas que estão começando, principalmente entrando no mercado de trabalho, o primeiro emprego que muitas vezes consegue é no supermercado. Tá aí a importância da gente também valorizar os empresários, os comerciantes de Três Lagos, os supermercados da nossa cidade. Quanta gente trabalhando, recebendo ali seu dinheirinho pra poder pagar as suas contas. Então, tá aí o mérito de vocês também, né, Joaquim? Uma coisa que pouca gente sabe, eu vi uma reportagem recentemente, que os supermercados no Brasil todo, eles são um grande equilíbrio da inflação. Não sei se você sabe disso. Porque é o seguinte, quando o fornecedor chega com um novo preço, a gente reluta em comprar aquele produto. Então, todo mundo, se fizer isso, ajuda a segurar a inflação. Então, se uma hortaliça, chegou a cenoura lá, muito caro, compra a batata, deixa de comprar o produto caro, substitui esse produto. Se o feijão tá muito caro, para de comprar o feijão, tenho certeza que ele vai baixar. Isso aí é uma dica que a gente dá, porque o supermercado, o supermercado do Brasil, é uma matéria que eu vi recentemente, ele é um grande equilíbrio, tá, para regular o preço dos produtos. Não os commodities, né, coisa que é preço internacional, igual petróleo, soja, isso aí é difícil. Mas mesmo assim, tem algum substituto por óleo de soja? Lógico que tem. Vamos matar um porco, comer banho de porco, que é mais saudável, inclusive, né? Até comer menos óleo, consumir menos óleo, que faz mal para o salvo. Então, é uma dica que eu gosto sempre de falar, é substituir. E o supermercado, ele faz isso, tá? Nós fazemos isso, quando o fornecedor chega com preço muito alto, nós freamos, ele bregamos, tentamos comprar mais barato, e muitas vezes até a gente compra com antecedência, e mantém aquele preço mesmo que tá custando mais caro, às vezes, ah, mas o óleo hoje tá custando X, mas como que o 900 tá vendendo tão barato? Até porque a gente já tinha um estoque que a gente consegue fazer uma regulação desse preço e fazer uma média com que a gente também tem que pagar nossas despesas, então, temos que também obter algum ganho nesse produto. Mas é uma coisa que pouca gente sabe, a importância do supermercado no combate à inflação. Tá certo, Joaquim, a gente quer agradecer pela tua presença, né? Desejar sucesso em mais essa campanha da Rede de Supermercados Nova Estrela, hoje, inclusive, tem um lançamento oficial da campanha, e convidar, claro, a população, quem está nos acompanhando pela TVC, pela Rádio Cultura, pelas redes sociais, pra sempre, né, prestigiar a Rede de Supermercados Nova Estrelas e concorrer a esses frames. Exatamente, eu não posso também deixar de fazer a minha palhinha aqui e puxar a sardinha lá pra Marina, a Estância J.S., né? Que é um lugar maravilhoso, onde você pode passar dias muito agradáveis num restaurante Pier da Marina e desfrutar daquela vista maravilhosa. Ok, pessoal? Muito obrigado, um abraço a todos, um beijo no coração e que todo mundo tenha a sorte, né? É lógico que um que vai ter a sorte de ganhar esse carro, mas todo mundo vá na Rede de Supermercados e coloca lá o seu cupom pra concorrer a esses prêmios que a gente vai sortear agora, ok? Tá certo, Joaquim, obrigado, viu? Obrigado, um abraço a todos. Tá aí, a gente conversou hoje com o empresário Joaquim Romero Barbosa, né, diretor-presidente da Rede de Supermercados Nova Estrela, falando da campanha de 54 anos da rede. Começa hoje, gente, a partir de hoje você já comprou, você já está concorrendo a esses prêmios. 7h34, daqui a pouquinho eu volto para conversar ao vivo com a senadora Simone Tebbit, que foi a escolhida do MDB para disputar a presidência da República. Daqui a pouquinho. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo, verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova. Verde, dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RC. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Agora são 7 horas e 37 minutos. 7h37 de volta com o RCN Notícias. Agora nós vamos falando, gente, de uma reunião que aconteceu aqui em Três Lagoas para discutir a questão de informações da tecnologia, tecnologia da informação, gente. A importância de se discutir esse tema, principalmente com as instituições como a UFMS, o Instituto Federal, viu, gente? Então aconteceu uma reunião aqui em Três Lagoas justamente para discutir essa questão. A importância de se investir mais na tecnologia da informação. A tecnologia da informação foi um dos assuntos debatidos em uma oficina realizada nesta quarta-feira na sede do SEBRAE de Três Lagoas, organizada por integrantes do Vale da Celulose. Patrícia Taiane, analista do SEBRAE e integrante do Vale da Celulose, explica qual a finalidade desse ecossistema. O Vale da Celulose foi criado para um planejamento do ecossistema local de inovação da nossa cidade. Então foram feitas entrevistas com vários atores de várias instituições de Três Lagoas com o objetivo de mapear qual é a maturidade do nosso município voltado à inovação. Então foi criada uma governança e a partir disso foi decidido que seria o Vale da Celulose. Como parte do planejamento do ecossistema, na tarde desta quarta-feira os integrantes se reuniram para discutir alguns assuntos. Esse evento é o planejamento estratégico do Vale da Celulose, onde foram convidados membros dessa governança que representam todas essas instituições, sociedade civil organizada, poder público, instituições de ensino, empresários para tomar decisões sobre missão, visão e valores. Qual a missão desse Vale da Celulose? Qual é a visão? Quais são os valores? Que irão nortear as atividades que o Vale vai desempenhar a partir de agora. Patrícia destaca que o Vale da Celulose é voltado para a inovação. O Vale tem a finalidade de desenvolver um ambiente empreendedor. Então o que é um ecossistema local de inovação? Assim como a natureza que tem um ecossistema e que todos os animais, a fauna, a flora precisam estar biologicamente em equilíbrio, o Vale da Celulose pensa da mesma maneira, só que voltados para a inovação. Então hoje, se você tem uma ideia, se você tem uma startup, onde você vai procurar apoio? Então o Vale está aqui para desenvolver um território muito mais inovador, com apoio para empreendedores em diferentes momentos de suas jornadas. A analista do SEBRAE ressalta a importância de Três Lagoas oferecer essas tecnologias. Hoje as grandes empresas buscam isso, buscam soluções de tecnologia fora do município, mas nós temos como ofertar aqui. Nós temos a Universidade Federal, temos o Instituto Federal que oferta cursos na área de sistemas de informação. Então assim, o Vale tem a tendência de trabalhar vários níveis, desde a educação, trazer os jovens para aqueles... A gente precisa de talentos dentro dessa área de tecnologia, mas também trazer soluções inovadoras para as empresas tradicionais. Sete horas e quarenta minutos, sete e quarenta. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre essa questão do Vale da Celulose, porque nós vamos conversando ao vivo agora com a senadora Simone Tebbit. A senadora Simone Tebbit, ela foi a escolhida pelo MDB para disputar a presidência da República. Senadora, a gente quer agradecer pela senhora ter agendado um espacinho aí na sua agenda. A gente sabe que está muito concorrida, bastante disputada, para falar com os ouvintes aqui de Três Lagoas, enfim, de toda a nossa região, também de Campo Grande, através da CBN Campo Grande, para que a gente possa falar então dessa escolha do MDB em relação ao seu nome para disputar a presidência da República. Então eu já começo perguntando, senadora, como que a senhora viu o resultado da convenção do seu partido? Bom dia! Bom, daqui a pouquinho, então eu estou a dar um probleminha, ok? Tenta novamente. Vamos lá? Oi, senadora, está nos ouvindo? Alô, sim, Ana, estou ouvindo. Senadora, então eu já pergunto para a senhora como que a senhora viu o resultado da convenção do seu partido, como que a senhora viu a escolha do teu nome para disputar a presidência da República, o principal cargo político do nosso país? Bom, Ana, permita-me em seu nome, antes de mais nada, cumprimentar a todos os ouvintes da rádio, aqui que estão nos ouvindo da Rádio Cultura, do grupo RCN, dizer que é uma alegria muito grande poder falar como candidata a presidente da República, a presidência da República, para a minha terra natal, para Três Lagoas, onde tudo começou. Quero dizer que, se estou hoje nesta posição, eu devo tudo à terra que me viu nascer, às minhas primeiras professoras, aí na Escola Afonso Pena, na Escola Estadual, aos amigos que conquistei, à minha família, ao meu berço, e depois ao meu retorno para essa terra tão querida como prefeita, reeleita prefeita. Aí nós tivemos condições de mostrar para o Brasil o nosso trabalho, que com seriedade, com honestidade, com respeito, a gente consegue transformar para melhor a vida das pessoas. Então, foi fundamental o tempo que passei como prefeita, onde, a partir daí, tive um contato direto, não só com o Congresso Nacional, com autoridades, com lideranças, com empresários, mas o que é mais importante, mais importante de tudo, é sentir na pele os problemas das pessoas. Como prefeita, eu tive a capacidade de olhar no olho, sentir a dor da mãe, que não tinha o que dar de comer para um filho, ou de um pai desempregada, e eu fui atrás de indústrias, onde quer que elas estivessem, para levar as maiores fábricas do mundo, celulose e outras. Então, eu posso dizer que, embora tenha começado a minha vida como deputada estadual, a minha verdadeira vida política, ela aconteceu, prefeita de Três Lagos. Então, me permita fazer essa abertura para dizer que, hoje, com muito orgulho, embora com muita humildade, eu sou a primeira mulher candidata à presidência da República pelo maior partido do Brasil, que é o MDB, ao lado do PSDB e do Cidadania. Isso aumenta muito a minha responsabilidade, mas sei onde nós queremos chegar. Temos um projeto de país, um projeto de país com soluções permanentes para essas crises, para não ficar, toda vez que tem guerra, toda vez que tem pandemia, o Brasil sofrendo essas interpéries. Então, assim, com uma alegria muito grande, mas também com muita emoção e com muita humildade, que agora, a partir de agora, eu me apresento ao Brasil como candidata à presidência da República. Uma filha do interior, do interior do Brasil, podendo falar para o Brasil, para a classe política, para os eleitores, o que Brasil, nós, mulheres, homens de bem, queremos para o nosso povo. E, sem dúvida nenhuma, está muito distante do Brasil que nós temos. O Brasil viveu uma das maiores crises. Nunca a vida ficou tão difícil. Nunca o trabalhador viu o salário ser corroído pela inflação e comer metade do seu salário só com comida. Nunca tivemos uma população, uma juventude tão perdida e desalentada. Nunca tivemos tanta fome no Brasil. E, hoje, mais da metade da população tem algum tipo de insegurança na alimentação. Então, é contra tudo isso que eu me apresento, com propostas claras, com propostas firmes, sendo que eu sempre fui verdadeira e tendo convicção de que agora começa uma nova etapa. Numa linguagem futebolística, treino é treino, jogo é jogo. Agora é hora de entrar em campo, nos apresentar e tenho certeza que, a partir de agora, as pessoas, o Brasil vai conhecer as nossas propostas e nós temos tudo para pontuar nas pesquisas e chegar no segundo turno. A senhora acredita, então, que essa é uma eleição de segundo turno, Simone? Eu não tenho dúvida, Ana. Nem poderia ser diferente. Por tudo que eu já mencionei, imagine o cidadão brasileiro tendo que fazer a triste escolha de escolher o menos pior, o menos rejeitado. Isso não é democracia, isso não é país, isso não é vida. Nós não temos vida, não teremos vida, não teremos paz. Se nós escolhemos o menos pior, imagine triste Brasil que tem que fazer opção entre o escândalo do passado, do mensalão, do petrolão, das corrupções, dos maus feitos e o escândalo de denúncias sérias de corrupção agora na educação, na saúde, na compra de vacinas. O Brasil merece muito mais. O Brasil merece um governo sério, transparente, correto, que saiba onde quer chegar, que resolva de forma definitiva os problemas do Brasil, passando não só pela transferência de renda, que é o Auxílio Brasil, de 600 reais para quem mais precisa, mas também garantindo através, colocando a educação como prioridade nacional. Em oito anos você muda um país através da educação para que os nossos jovens não passem pelo perrengue que os seus pais estão passando. Ou seja, uma educação de qualidade, com a mão do governo federal, cuidando dos municípios que não têm dinheiro para cuidar e garantir vagas nas creches, ou garantindo para os estados ajuda para eles colocar os nossos jovens no ensino médio, um ensino médio moderno, com internet, com computador, onde o jovem possa escolher as disciplinas que quer estudar para ir ou para um curso profissionalizante ou para um banco de uma universidade. Então, nós estamos prontos para fazer diferente, apresentar para o Brasil essa alternativa. E a população eleitor, isso a pesquisa mostra, tem um terço do eleitorado que ainda não decidiu porque não quer nenhum nem outro. E esse um terço vai decidir a eleição, levando uma candidatura de centro para o segundo turno e segundo turno, zero jogo. Então, eu estou convicta de que essa eleição é uma eleição de dois turnos e que o eleitor vai ter o tempo necessário para fazer a melhor escolha, pensando na sua vida e pensando no Brasil. A senhora acredita que a senhora vá para o segundo turno, senadora? Ana, nós estamos trabalhando muito para isso e as pesquisas mostram. Eu ainda não sou conhecida com metade da população brasileira. Metade da população brasileira não nos conhece. E eu sou, dentre os candidatos, a que tem um dos menores índices de rejeição. Então, quando você tem dois candidatos que estão na frente nas pesquisas, mas tem alto índice de rejeição, onde a população está tendo que tampar o nariz para votar num porque não quer outro ou tampar o nariz para votar no outro porque não quer um, a gente tem uma avenida muito grande para trabalhar, com seriedade. Foi assim quando eu fui candidata a prefeito em Três Lagoas. Cheguei, depois de muito tempo, fora, porque nasci e fui criada em Três Lagoas, mas aos nove anos eu fui para Campo Grande. Quando eu voltei, quem é essa menina, quem é essa mulher que está chegando aí? Foram olhar a minha vida, ver o que eu fazia, me ouviram nos palanques. E, a partir daí, nós ganhamos e ganhamos com folga logo nas eleições municipais, depois fomos reeleitos. Da mesma forma, há uma avenida muito grande, especialmente no eleitorado feminino, que é o mais sensível, que é hoje o que está mais sendo atingido por essa crise. A crise sempre bate mais fortemente na porta, na cara de uma mulher. Ela é a primeira a ser mandada embora, ela é que sofre muitas vezes como mãe solo com dois, três, quatro filhos, não tendo uma vaga numa creche, tendo ainda que trabalhar fora para sustentar a sua família. Então, essa mulher, hoje, é a que mais rejeita os dois candidatos que estão pontuando. Então, diante disso, e diante de tudo que a gente sabe que pode oferecer, apresentar ao Brasil, quando as pessoas conhecerem as nossas propostas, eu não tenho dúvida que elas estarão votando na nossa candidatura, naquilo que nós queremos fazer para o Brasil, e nos levando para o segundo turno. Pois é, senadora, a senhora está confiante para ir para o segundo turno. Mas uma eventual possibilidade disso não acontecer no segundo turno, se caso for PT e o Bolsonaro, o Lula e Bolsonaro, a senhora apoiaria quem no eventual segundo turno se a senhora não for para o segundo turno? Ana, eu não cogito essa possibilidade. Quem está numa disputa tem que ter convicção, e eu tenho, de que pode chegar no segundo turno. Então, antes do dia 2 de outubro, eu sou candidata competitiva e com chance de ir para o segundo turno. A partir dali, muita coisa pode acontecer. Nós não sabemos dentro do processo. Eu não posso falar pelo meu partido, essa pergunta tem que ser feita pelo meu partido, mas por mim. Eu tenho convicção que tenho condições de chegar no segundo turno, e chegando no segundo turno, ganhar as eleições. O tempo vai dizer, é óbvio, é a soberania do povo, é o eleitor que vai votar, é ele que vai escolher dentro daquilo que toca o seu coração, daquela verdade que ele vai encontrar no olho, e no contato com o candidato. Eu estou otimista. Ninguém esperava, Ana, quem é que esperava, que eu chegaria onde cheguei, contra tudo e contra todos, dentro de uma conjuntura. Por que eu digo isso? No final do ano passado, eram oito pré-candidatos, e não eram pré-candidatos quaisquer, eram candidatos da envegadura do Mandetta, ex-ministro da Saúde, Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, Luciano Huck, se formos andar um pouquinho para trás, que todo mundo sabe, o artista brilhante que é. Então, diante desse cenário, o presidente do Congresso Nacional, aí olhavam para mim e falavam, quem que é essa moça, o que essa moça quer no meio desses gigantes. E eu fui persistente, porque tenho coragem, porque tenho convicção de que temos a melhor proposta, porque sabemos onde queremos chegar, porque nos importamos com as pessoas, porque não admitimos tanta miséria, tanta fome, num Brasil tão rico, e sabemos como tirar o Brasil da crise. E eu persisti. Depois tivemos que enfrentar, inclusive, não é discreto, mas descrença, não só da classe política, de determinados setores da imprensa. Imagina, ela não consegue, o partido dela é sempre o mesmo. Mas eu enfrentei, alguns caciques, eu enfrentei dentro do meu partido, aqueles que já queriam partir hora para um, hora para o outro, porque o meu partido falava, se é para decidir, então vamos para Bolsonaro, se é para decidir, vamos para Lula. Falei, não, nós temos que dar alternativas para a população. Nós estamos falando do maior partido do Brasil, aquele que lutou por democracia, para que a gente pudesse ter liberdade de ir e vir, pudesse ter liberdade de dizer o que quisesse, pudesse ter o direito de votar, pudesse ter a garantia de ter uma imprensa livre, informando os cidadãos, como é que, neste momento de crise, esse gigante adormecido não vai se erguer a favor do Brasil como alternativa. E vamos deixar a população decidir. Então foi, a minha vida política, ela nunca foi fácil, como não é fácil a vida da mulher que trabalha fora, a vida da mulher que quer fazer política, mas nem por isso eu desisti. E aí está o resultado. Sou candidata à presidência da República, Três Lagoas tem, pela primeira vez na sua história, uma candidata ou um candidato à presidência da República, vou dar o meu melhor, vou mostrar que o que fizemos em Três Lagoas é possível fazer nacionalmente e a população brasileira vai começar agora, só agora, a se preocupar com política. Até então, lamentavelmente, em função da fome e do desemprego, nós temos um desemprego quase, tivemos um desemprego quase recorde de 14 milhões, agora baixou um pouco para 12 milhões de pessoas, esse Brasil não estava até agora preocupado com a eleição e é natural, ele estava preocupado com o dia a dia, com o ganha-pão, saber se tinha o que comer de manhã e ainda se ainda sobrar para a janta. Diante dessa realidade de aproximação do período eleitoral, o cidadão, especialmente aquele que mais precisa, vai parar, vai respirar fundo, vai olhar as propostas dos candidatos e vai fazer a melhor opção. Por isso é que eu digo, o jogo zera para mim a partir desse momento. Ah, está chegando atrasado? Sim, foram as circunstâncias que me trouxeram até aqui com essa dificuldade, mas nem por isso, o jogo não está terminado, o jogo só termina quando tem o apito final. O fato, repito, de estar aí me apresentando como única mulher dentro de uma candidatura competitiva, porque temos duas grandes companheiras também candidatas à presidência da República, mas que não têm o espaço de fala, porque são partidos menores, isso não só aumenta a minha responsabilidade, mas não tenho dúvida também a minha chance e, no meu caso, a certeza de que tenho condições de chegar no segundo turno. Exatamente, senadora. Os espaços que a senhora vem conquistando realmente são para poucos, né? Uma pessoa que saiu de prefeita, deputada estadual, prefeita de Três Lagoas para disputar o principal, maior cargo político do Brasil realmente não é para qualquer um, não. E a gente tem acompanhado a sua trajetória política e a gente vê e viu que a senhora quebrou barreiras ocupando espaços, principalmente que até então eram ocupados por homens. E aí eu pergunto para a senhora, a senhora acreditava, a senhora trabalhava para isso, a senhora acreditava que um dia a senhora pudesse disputar a presidência da República? Ana, eu nunca imaginei que uma menina do interior do Brasil, do interior, do interior do Brasil, que tinha na sua maior alegria andar com a sua bicicletinha azul pelas ruas da sua cidade natal, atravessar o trilho lá no bosque da esplanada. Todos, acho que muitos nem sabem mais o que é isso, porque os trilhos nós retiramos do centro quando fomos, estivemos aí na vice-governadoria, nunca imaginei que aquela menina que só queria fazer a tarefa, o dever de casa rapidinho para poder brincar com seus amiguinhos, pudesse chegar tão longe. mas eu aprendi dentro de casa que quem tem poder é para servir. Minha mãe tem uma influência muito grande na minha vida, as pessoas falam muito do meu pai e é verdade, pelo espírito público, pela correção da vida dele, um homem público que passou 40 anos fazendo política e servindo ao seu povo. Mas eu tenho, por princípio, um ensinamento que é, para mim, é o maior ensinamento que eu poderia ganhar na minha vida que foi dado pela minha mãe. Minha mãe sempre dizia para mim e para os meus três irmãos que Deus dá e cobra na justa medida do que Ele dá. Na minha casa nunca faltou pão, mas também nunca faltou fome de justiça pelos injustiçados. Minha mãe sempre dizia um dia, no juízo final, Deus vai pedir para que você abra suas mãos e ver o que você fez com os talentos que Ele te deu. Deus me deu a oportunidade de estudar, me deu a oportunidade de ter uma condição favorável e me deu a oportunidade de poder criar as minhas filhas com segurança. Num Brasil tão rico, com um povo tão pobre, nós não podemos viver dentro das nossas próprias caixinhas. Ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. E eu aprendi dentro de casa isso, que quem tem poder é para servir. Foi o que eu procurei humildemente fazer como prefeita de Três Lagoas, como vice-governadora, antes como deputada estadual e agora como senadora da República. É o que eu quero fazer e vou fazer como presidente da República. Servir e não ser servido. Dar o meu melhor. Então, se você me disser, eu tenho que ser muito sincera. Eu nunca imaginei ser política na minha vida. Mas tudo que faço, faço com amor. E depois que entrei na vida pública, percebi que a forma, a única forma de você poder ajudar as pessoas no coletivo. Porque como professora, eu ajudava aqueles alunos que estavam ali. mas era muito limitado o meu campo. Como prefeita, eu pude procurar ajudar uma cidade inteira. Como vice-governadora, ajudar um estado inteiro. Como presidente da República, eu tenho condições de ajudar um país. Então, é esse espírito que eu levo dentro de mim. Dar o meu melhor. Servir as pessoas. Estar pronta para os desafios. Coragem nunca me faltou. E é isso. Com amor e com coragem, nós vamos reconstruir o Brasil. A sua chapa será uma chapa feminina, senadora. Ana, seria muito bom, né? Já pensou? Pela primeira vez também, uma candidatura de mulheres, não por serem mulheres, mas é pelo momento que nós estamos vivendo, para mostrar que é um momento de acolhimento, é um momento de afago, é um momento de fazer política pública com coração, não só com a razão. Mas isso é uma decisão do PSDB e do Cidadania. Eu vou respeitar a escolha dos partidos que se somam conosco. Eu não sou mais candidata só pelo MDB, eu sou candidata pelo MDB, com muito orgulho também agora pelo PSDB e pela Cidadania, dois partidos valorosos, dois partidos que têm serviços prestados pelo país. Imagine, o PSDB, pela primeira vez na sua história, abre mão de lançar candidato à presidência da República para apoiar uma candidatura de outro partido. Isso é uma grande responsabilidade. Mas, repito, nós podemos assegurar ao Brasil e ao mundo alternativas, garantir uma segurança jurídica para que os investidores voltem a olhar para o Brasil, para que o Brasil volte a crescer, gerar emprego e renda. Não vamos resolver o problema do Brasil sem geração de emprego e renda. Três Lagoas é um exemplo disso, do que virou depois das indústrias. Mas nós não teremos emprego nem renda no Brasil se nós continuarmos nessa polarização, nessa insegurança, nessa instabilidade que virou, esse fla-flu que virou o Brasil. O Brasil precisa de segurança, de estabilidade. E só nós, uma candidatura de centro, temos condições de unir o Brasil. Nós vamos unir o Brasil e o nosso povo para que nós possamos, inclusive, nos finais de semana, poder comer uma macarronada na casa dos nossos pais sem ter aquela briga política de filho brigando com pai, irmão não conversando mais que o irmão por conta de eleição e por conta de política. Nossa candidatura também tem esse propósito, acabar com essa polarização, esse ódio que está levando o Brasil para o abismo e resolver e focar nos reais problemas do Brasil, na fome, na miséria, no desemprego, na inflação, na desigualdade social, não abrindo mão dos valores da democracia, que significa, como eu disse, essa liberdade, garantindo igualdade de oportunidade. Então, é nesse sentido e com esse espírito que eu começo agora a minha caminhada e eu peço a todos que se somem conosco porque é a caminhada do bem, é a caminhada da certeza de que é um Brasil tão rico, tem igualmente condições de garantir riqueza e qualidade de vida para o seu povo. Pois é, senadora, a gente quer agradecer pela tua participação, a gente sabe que a sua agenda está muito concorrida, muito disputada, afinal de contas, está disputando a presidência da República pelo MDB, um partido grande, então a gente quer agradecer pela senhora ter tirado um tempinho para conversar com a população de Mato Grosso do Sul, com a população de Três Lagoas e região e parabenizá-la, viu, senadora? E aqui, a gente, quanto Três Lagoense, o Grupo RCN, a gente tem muito orgulho da sua trajetória política e do que a senhora representa para Mato Grosso do Sul, porque a gente sabe que não é fácil disputar um cargo à presidência da República é para poucos e é uma Três Lagoense e a gente tem que enaltecer e ter muito orgulho de ter uma pessoa, uma Três Lagoense, uma Sul-Mato Grosense disputando um cargo tão importante quanto esse. Então, muito obrigada, senadora. E a senhora vem quando para Três Lagoas? Eu que agradeço, Ana, eu vou estar em breve aí agora ainda, nesse mês de agosto, no início de mês de agosto e quero só reforçar que tudo começou em Três Lagoas. Toda a minha trajetória, não só pessoal, mas política. Se hoje sou o que sou e cheguei onde cheguei, foi graças a tudo que aprendi, tudo que vivi, vivenciei, tudo que aprendi, especialmente como prefeita de Três Lagoas. A população de Três Lagoas me ensinou muito mais do que eu a eles. Eu sou muito grata por todas as experiências vividas, as boas e as ruins, porque também não foi fácil administrar uma cidade como Três Lagoas, naquele momento em que a cidade também estava destruída e desacreditada. Mas ali foi o momento cívico da minha vida, onde me envolvendo com as pessoas que mais precisavam, eu pude colocar em prática aquilo que aprendi com a minha mãe. Ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. Cada um tem uma missão e a gente precisa dar o melhor. É isso. tão importante quanto a chegada é a caminhada. E essa caminhada até agora foi uma caminhada em que eu fui... Eu pude servir muito, mas também eu pude receber muito em troca. É com esse espírito, é com essa energia, esse calor humano que eu recebo quando eu vou a Três Lagoas e a Mato Grosso do Sul, que eu vou caminhar Brasil afora. Agora levar para os quatro cantos do Brasil a nossa palavra, a nossa energia, a nossa força, as nossas propostas e dizendo para um Brasil que hoje está tão triste, um Brasil que hoje sangra por todas as desigualdades e dificuldades. É possível fazer diferente e nós vamos fazer diferente. Um grande abraço, Ana, em nome do Rosário, agradeço a todo o grupo e a todos os três lagunenses. Fiquem com Deus. Obrigada, senadora. Está aí, a gente conversou ao vivo hoje com a senadora Simone Teppi, candidata à presidência da República pelo MDB. Está aí, né? Boa sorte para a Simone. Afinal de contas, gente, eu sempre falo, e quem acompanha meu trabalho aqui, quem acompanha o trabalho aqui no RCN Notícias sabe que a gente fala isso, que é preciso respeitar, as pessoas podem não gostar ou não, mas aí tem que respeitar o trabalho da Simone porque qualquer pessoa que consegue chegar aonde a senadora Simone Teppi chegou. Oito horas e três minutos agora, oito e três, gente, já não dá tempo de mais nada, né? Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, para você que tirou um tempinho do seu dia ao longo da semana para acompanhar o RCN Notícias, muito obrigada. A gente volta na segunda-feira a partir das seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana, que seja um final de semana abençoado e a gente volta a se falar na segunda. Até lá. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil! No ano da Copa, o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multissodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova. De dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do grupo RCN. Um golaço do invés. para a gente.